Tivemos dois jogos aqui dentro da Independência, a expectativa era que o Cruzeiro conseguiu seis pontos, enfrentando o Remo e também a equipe do Vila Nova, duas equipes próximas ali do Cruzeiro. O que aconteceu para não concluir esse objetivo que o Cruzeiro tinha, que era de puxar seis pontos nessa partida? Cara, contra o Remo, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, a gente buscou de todas as formas. Mas eu em nome de... não em nome, mas todos nós pedimos até desculpas para o torcedor que tem apoiado, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com uma campanha que não foi boa esse ano, ele sempre nos apoiando. É difícil, né? Mas a gente tentou como a gente tentou hoje, de todas as formas o gol, pressionando o adversário. Infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente tem obrigação de honrar essa camisa até o final. E manter o Cruzeiro na Série B, para ano que vem, com certeza, todos juntos, apoiando, conseguir o acesso. Pelos resultados, pelo desempenho de vocês, existe mesmo essa preocupação com a questão da zona de rebaixamento da Série B? Cara, a gente está focado nesses próximos jogos que tem, para que a gente consiga fazer um maior número de vitórias, para tirar o Cruzeiro dessa situação incômoda, né? Mas a gente está confiante e a gente vai dar um melhor para essa camisa. Obrigado, Romulo. Jaime. Obrigado. 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 Obrigado.